Oi pessoal, hoje a gente vai jogar esse jogo aqui ó, eu já joguei só que agora eu esqueci o nome, eu não lembro de usar alguma coisa de I.O. Vamos ver né? Que esse jogo eu já joguei, eu vou colocar aqui o nome, mas eu já joguei. Tá gente? Ok, a gente vai colocar o nome aqui. Uma... Pronto. Vamos lá. Que eu? Que? Como que eu perdi aquele leito? É possível? É possível? Vamos lá. O que é isso? Não. O que é isso que eu amei? Meu. Meu. Tudo meu. Pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, pega aqui, peguei tudo. Isso. Que é isso aqui. Deixa eu ver. Obrigado. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. E aí, deixa eu ver. Vamos lá, né? Onde está aí? O bazil, bazil, bazil. Como é que é isso? Só com a cara desse país? É isso? Antes, deixa eu ver. Vamos lá, saca a cara do bazil. Ih, morreu já. Estamos conseguindo. Estamos conseguindo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.